Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Clício Araújo Júnior, mas vocês podem me chamar de Júnior que meu primeiro nome, o pessoal sempre se confunde. Há três anos ou quatro anos atrás, mais ou menos, eu comecei a escrever meu TCC, que eu tinha que terminar a faculdade. Então, a minha pesquisa foi sobre o impacto dos jogos na economia, principalmente na economia brasileira. Os jogos, em 2018, só a venda de games e extensões bateu a média de 65 bilhões de dólares. E é previsto para 2019, 152 bilhões. Os jogos nesse mercado geram bastante impacto. E não se limita a apenas isso. A questão de cosméticos, que são as skins, gera ainda mais retorno financeiro. Aqui é onde a gente vê o preço dos jogos, sejam o Playstation, Xbox, computador, até mesmo o mobile. Os valores de cosméticos, tem valores bastante altos, ou até bem baixos. Esses valores, eles equivalem a um mercado de jogos que hoje dominam muito na economia. E várias pessoas começaram a ganhar vida com isso. Compras e vendas de cosméticos dentro de jogos, entre outros. Isso acabou até mesmo criando uma nova profissão, dentro da área de jogos. A gente tem mesmo os streamers, como o Ninja, que é um dos streamers mais famosos. E o ganho dele, por hora, é em torno de 44 mil euros. Também tem várias áreas, como os criadores de conteúdo. No criação de conteúdos... Criadores de conteúdos, como youtubers, produtores de conteúdo para mídias digitais, como Facebook, Instagram. Essas áreas, as quais tem bastante retorno também em visibilidade. Essas áreas, tem esse tanto retorno por causa da comunidade de jogos. Uma comunidade que é bastante unida. Uma comunidade que tem uma carência de pessoas para estar representando elas. Temos nessa área também de comércio de jogos, os profissionais como coaches. Que ensinam outros jogadores para estar empreendendo os jogos. Aprender a estar jogando e melhorando dentro dos games. E até mesmo atingir o ápice de profissional. Um atleta, ou até mesmo um jogador com maior destaque. Temos nesse meio criadores de livros, que ajudam novos jogadores. Que podem também estar desenvolvendo sua gameplay. Estar desenvolvendo dentro do game. Estar criando uma série de oportunidades. E o público consome isso. Se uma pessoa paga 5 mil, 6 mil reais em um skin, por que não pagar em um livro? Para estar melhorando sua habilidade em jogo. Estar conhecendo mais esse mercado. E esse mercado de jogos, ele gerou essa gama de investimento. O investimento do público. Mas, por que isso gera impacto na economia? Se a gente está criando novas profissões, mais investimento nessa área. Logo, temos vários profissionais do segmento. De livros, coaches, jogadores, entre outros. O que acaba também tendo mais envolvimento com próprios investidores. Hoje, muitas marcas investem no esporte. Não só no esporte, como ele em um todo. Sejam times de futebol. Sejam empresas que colocam sua marca para estar lá sendo representada nesse meio. E isso acontece por causa de vários efeitos. Como a causa da dualidade da publicidade. Na publicidade, tem um efeito chamado banner blindness. Algo nesse sentido de se dizer. É meio que, por inconsciência, você começar a ignorar a publicidade digital. Você está mexendo no seu Instagram ou em algum site de internet. Vai aparecer uma publicidade e você, inconscientemente, você não vai ver aquela publicidade. Ou simplesmente vai passar. E você nem vai perceber. E para isso, nesse meio, teve um marketing de influência. Onde o marketing de influência vem para driblar isso. Onde você vai pegar, ou a sua empresa está investindo em um profissional, um influencer, para estar representando a sua marca e comunicando direto com o público. O público desse influencer, ele tem maior conexão com o responsável. E essa conexão com ele gera maior afinidade com a marca. 98% do público prefere comprar de uma pessoa falando bem daquela marca do que a própria marca falando de si mesmo. Essa conexão com ele gera essa maior, vamos dizer, confiança na hora de fazer a compra. Essa pessoa vai estar influenciando a compra ou venda da sua marca. A visibilidade desse público em mídia é bastante grande. E justamente por conta dessa visibilidade que vai conseguir impulsionar as vendas. Pois o planfetagem, mídia em televisão, até mesmo publicidade em outdoors estão perdendo seu espaço. Mas, às vezes, as pessoas não dão tanta atenção, não atinge tanto o público quanto a de mídia digital. E a mídia digital está sendo tão elevada por esses influenciadores. E a maioria dentro do espaço de jogos. Dentro da área de jogos, temos os streamers que conseguem atingir milhões de pessoas o tempo todo. Média de 2 mil, 5 mil pessoas simultâneas ao vivo assistindo ele. E tendo variações para cima ou para baixo. Mas o tempo todo, pessoas consumindo aquilo. E essas pessoas é o público de marcas que querem ter ela abraçada pelo seu público. Porque mais vale uma marca onde o público defende ela do que simplesmente valores de outras empresas. Hoje a gente tem marcas no mercado de jogos onde o preço dela, simplesmente pelo fato de ser mais conhecido pelo público, é 600% mais caro do que um produto da mesma qualidade, só que não tem tanta visibilidade, por não estar no meio dos gamers. Não estar nesse cenário com outros influenciadores fazendo parte disso. E por conta desse tipo de mercado, desse desenvolvimento, com esse grande investimento, a gente acaba tendo necessidade de maior legislação. Uma lei mais rígida, essas coisas, voltado para o mercado de jogos. Hoje o atleta, o J-Sport, ele ainda é protegido pela lei Pelé. Mas ainda precisa de uma lei mais específica para ele, para o gênero dele. E também formas de tributações mais voltadas para a área de jogos. Que muitas vezes a pessoa acaba ficando perdida nesse meio, um marasmo judicial, onde ela não consegue tanto desempenho por conta dessa falta de visibilidade da legislação brasileira. Lá fora existem várias leis já voltadas para esse ramo. Onde existem leis mesmo voltadas para trabalhos em contas. Pessoas que pegam conta de outro jogador, vendem essas contas, fazem vendas e compras de contas. Onde é ilegal por dentro do jogo, só que aqui não existe legislação. Que na própria lei não tem defesa a isso. Em outros países já tem essa questão. Aqui no Brasil ainda falta bastante investimento e visão política para essa área. Ainda mais eu acho que o preconceito das pessoas acaba inibindo o crescimento. E quem não estiver nessa área agora, quem não estiver investindo agora no esporte, vai perder seu espaço para as multinacionais de fora que têm a visão e investimento. Hoje temos até mesmo cursos profissionalizantes para a área. Seja para streamer, coach, treinadores, jogadores. Muitas faculdades possibilitam isso, esse treinamento, seja em AD ou presencial. Até mesmo algumas faculdades públicas de grande porte. E por conta dessa profissionalização, hoje está sendo levado a Senado, está sendo levado também para várias discussões políticas. O efeito do gamer, o que é o gamer, o que é a profissão nesse cenário. Onde isso vai estar impactando na nossa economia nacional, internacional e na publicidade. Hoje os profissionais têm que estar mais envolvidos com essa área para conhecer o público dele. Eu digo que esse reflexo do esporte, ele é uma forma direta de estar representando a geração Z. Que é a geração onde vive da tecnologia, vinda de 2010 para cá. Que é mais voltada para a área de publicidade. Onde tudo é publicidade. E para o profissional hoje se manter no mercado, você vai ter que se adaptar. Porque a empresa se adapta ao mercado e não o mercado à empresa. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode estar perguntando ou entrando em contato. A gente faz um trabalho aqui em Goiânia, região, de estar desenvolvendo o esporte. Tentando regionalizar ele para cá. Algumas universidades, como a UFG, IFG, PUC, até mesmo a Faculdade de Campos, estamos com esses projetos de estar desenvolvendo competições esportistas aqui dentro. Alguém tem algum questionamento? Alguma dúvida? Primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigada, viu? Sobre a legislação, você disse que nos outros países tem uma legislação específica para jogos de streaming. O que está faltando no Brasil? Você pode dar mais exemplos para poder clarificar? Hoje o que falta seria, vamos dizer, a forma de tributar. Hoje eu tenho que declarar imposto de renda acima de R$ 2.500,00 normalmente. Na hora de tributar eu tenho que explicar de onde vem. O streamer, diferente de um youtuber, que tem um rendimento atrás de monetização, ele tem um rendimento através de doações. Então, se eu estou doando, eu tenho que dar uma declaração de doação e eu estou recebendo, eu tenho que dar uma declaração de recebimento. A gente falta de uma visão de mercado onde eu vou aplicar isso contabilmente, nessa área. Onde eu vou estar explicando isso para o meu contador ou até mesmo... Hoje, aqui no Brasil, não tem algo tão específico. É mais, vamos dizer, superficial. Mas é bem complicado. É exatamente por isso que precisa. Na Coreia do Sul, o ato de você estar jogando na conta de outra pessoa e estar subindo o ranqueamento dela, se denunciado é cabível de multa e até mesmo processo judicial. Porque é contra as normas de uma empresa. Você está trabalhando com conteúdo terceiro. E aqui no Brasil não tem uma legislação. Tanto que existem empresas no Brasil que vivem desse comércio. De estar pegando conta alheia, subindo elas e vendendo, que é o chamado yellow jobs. E também tem a questão de pessoas que pegam, vendem contas. E isso contra a plataforma, isso é contra as regras dele. Por nível de banimento, exclusão de conta, entre outras. Mas legalmente, pela legislação, não está sendo abraçado. Enquanto outros mercados, como o da Coreia, mercado asiático e europeu em geral, eles já estão levando essa parte mais a sério. Outra coisa do mercado lá, onde a maioria das modalidades de esporte, por exemplo, League of Legends, é método de franquia. Eu vou pagar para estar disputando aquele campeonato. Vou pagar tantos milhões para entrar nesse campeonato. E agora que isso está chegando aqui para o Brasil, essa discussão. do meu time ser franqueado a uma federação e estar participando, eu não vou poder cair e sempre estar tendo esse pagamento. Onde eu vou investir 100% no meu time sem nenhum medo. E agora que muita coisa está vindo para cá, por conta justamente desse preconceito do povo em geral. Achar que o atleta de jogos eletrônicos não é um atleta. Sendo que em outros países já está entrando em Olimpíadas e aí está essa discussão pelo Comitê Olímpico, está incluindo o esporte no meio. Mas os Jogos Asiáticos, da Coreia do Sul, Japão e China, já estão dentro das Olimpíadas deles. Falta aqui trazer para o Mundial e trazer para cá, para o Brasil, dar desenvolvimento desse cenário para cá. E ainda mais essas regiões como Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Se a gente for ver comparado com o Sul e Sudeste, ficamos até mais desprovidos. Onde eu entro em um jogo, meu ping está lá 40 pontos de ping, que é a minha comunicação com a rede. Enquanto deles está 3 ou 4 de ping, porque tem maior investimento lá. As redes chegam melhor lá. A média de internet lá é melhor. Justamente por essa falta de visibilidade, uma falta de investimento de mercado. O que influencia total o espaço. tecnologia hoje é simplesmente a base de funcionamento empresarial. Hoje a gente tem empresas igual a Logitech mesmo, que monopolizou o mercado empresarial. Qualquer empresa que você vai, tem um webcam, um mouse, alguma coisa da Logitech. Onde as empresas têm essa necessidade dessas marcas de estarem disponibilizando o menor custo ou pelo menos estar mais próximo dos empresários. Porque hoje uma pessoa, vamos supor, uma marca igual a Uzi. Estar investindo num time de futebol, vai ter uma visibilidade muito maior. Mas a taxa de conversão é bem menor do que dentro de um time de e-sport. Porque no time de e-sport, eles têm uma comunicação direta com seus torcedores, têm um vínculo tão próximo que as pessoas que acompanham aquele time, aquele jogador, têm aquele amor, acabam adquirindo por conta daquele amor ou aquele esportista, aquele equipe. Que não é tão mais comum igual o esporte convencional, que já foi. Hoje não é tanto. Mas a questão de visibilidade, a gente vê essa taxa de conversão. A taxa de que se eu estiver divulgando com aquela empresa, com aquela equipe, marca, eles vão trazer mais clientes, mesmo que eu investisse em a mesma quantidade, em outra empresa que vai ter maior visibilidade. Mais alguma dúvida? Você falou a respeito das empresas que não fazem parcerias com os jogadores, que no caso é o marketing de influência. É mais difícil para elas penetrarem esse mercado, porque não tem ninguém falando delas. Então, a única forma da empresa se destacar é só com o influenciador? Não só com o influenciador, como os times em si. Hoje tem clubes de e-sport, de futebol, que estão comprando marcas de e-sport. São mais de 28 times, a última vez que eu dei uma olhada. E ele está Flamengo, Santos, Corinthians, entre outros. Existem também outros times que representam marcas, como Kabum, Submarino, Samsung, a própria Anvivo, entre outras marcas que já estão criando próprios times, ou outras empresas que são criadas, entre conhecidos, amigos de Facebook, criam um time, fortalece, vai treinando, trata aquilo como um profissionalismo, e vai crescendo e recebendo investimento. Hoje tem um time que é bastante de saco, que é o Percut, que foi criado dentro do Facebook, dentro de um grupo, uma comunidade, onde eles levaram isso a sério, foi criando essa equipe profissional, foi recebendo investimento de grandes marcas multinacionais, investindo neles, e hoje tem uma visibilidade muito grande. E essa comunidade, que antes era só amigos no Facebook, hoje ela é enorme, e tem um abraço de toda a comunidade do esporte, não só a dar deles, por conta dessa questão de garra, chegar lá por eles mesmos, e recebendo investimento, sem ter uma empresa de grande porte, para dar esse contábil inicial. Igual, entre outras marcas, que elas mesmas criam suas equipes. Pode sim. Então, quem quer começar a montar um time? Você tem ideia de valores, de investimentos, o que precisa? Falando em termos de investidor mesmo, não do jogador, o que o investidor precisa para poder montar esse time? Hoje vai ter que ver qual a modalidade, vamos dizer, o IGP, para você dizer, de mercado daquele jogo. Algumas modalidades têm um salário mais alto do que outras, por conta da sua visibilidade, ou até mesmo por conta da remuneração em campeonatos. Igual, hoje um jogador de Dota lá fora, tem um valor bem maior do que um jogador de League of Legends lá fora, por conta da repercussão que tem na Ásia e na Europa, e onde a premiação lá é de 107 milhões de dólares, 107 milhões de reais, perdão, e aqui é menor essa premiação. Então vai variar de modalidade para modalidade. Vamos dizer que teria que ser feito um cálculo de custo, de valor justo. Nesse cálculo de valor justo, eu vou ver a média de mercado do jogador. Eu quero fazer uma line-up de League of Legends, serão cinco jogadores principais, um técnico e dois reservas. Então eu vou ver o quanto eu vou estar pagando para eles em base do mercado, qual tipo de colocação ele vai estar, circuito desafiante, o CBLOL, igual série A e série B, onde esse time já está, qual vai ser a média de mercado dele. Eu tenho que estar montando um espaço para estar recebendo esse jogador, eu tenho que estar com uma game house, que é uma casa com um equipamento para ele estar lá treinando todos os dias. Qual vai ser, eu preciso de psicólogos lá dentro, porque essa é uma área onde ela pega e deixa o cérebro bastante cansado, ela gera muito desgaste, mesmo físico, até mesmo mental. Então precisa de um acompanhador para estar todo esse processo. Isso vendo os custos, vai fazer esse cálculo de valor justo. Qual vai ser o espaço que eu vou alugar, em qual local eu vou colocar esse espaço, o tipo de equipamento que eu vou estar colocando e qual é essa modalidade. Hoje são várias modalidades, todas elas bastante rentáveis de visibilidade. E algumas têm muito maior destaque em questão de premiação. Hoje os três modalidades com maior premiação seriam o League of Legends, o CS e o Dota. Aqui dentro do Brasil, mas para fora tem o Fortnite que também está com premiações bastante altas. Então isso gera a questão para o patrocinador, para o investidor ver isso. Onde quanto maior a equipe responsável pelo jogo está pagando em premiação, a visibilidade é maior. É uma comunidade maior investindo naquele jogo. Uma comunidade que se está investindo no jogo, pode investir na minha marca. Se eu tenho uma camiseta à venda ou um mouse, um computador, o que seja, o que seja o meu produto. Eu sei que eu vou vender para aquele público porque ele é um público consumista. Porque se ele é capaz de comprar jogos casos, se ele é capaz de estar investindo em skin, em jogos, entre outros, investir em educação para estar melhorando dentro do jogo, ele pode adquirir algo melhor. Ele deseja algo. é aquela questão onde vendas é emoção. E eu vou estar atingindo a emoção dele pela equipe que ele torce, pelo jogador que ele gosta, ou influencer que ele acompanha. É aí onde a gente faz essa conexão. A respeito da publicidade, quando o time já é reconhecido, a publicidade é feita pelas grandes empresas. Quando o time é pequeno, eles têm que ter alguém para cuidar dessa publicidade deles. Como que eles fazem? Independente de pequeno ou grande, o time tem que investir no marketing deles. Esse marketing, primeiro, ele vai criar uma identidade visual. Criando uma identidade visual, fica mais fácil ser identificado. Onde eu vejo aquele time, onde eu vejo a camiseta daquele time, eu sei que é daquele time. Então, você conseguiu já esse reconhecimento visual. depois disso, eu vou procurar alcance. Eu vou tentar fazer a minha marca chegar em maior quantidade de pessoas. Então, eu vou investir em publicações de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, para chegar a maior parte do meu público, onde o meu público está. Eu criei uma comunidade, eu mostrei minha marca para essas pessoas, eu estou em competir. Indo bem ou não, eu tenho já uma visibilidade, eu já tenho um público. Aí, eu vou atrás dos meus primeiros investidores. e desses investidores, eu vou investir em melhorias. Melhorias de profissionalismo, fazer um marketing mais profissional. Eu estou investindo em uma empresa para cuidar desse departamento para mim. Vou estar investindo nos meus jogadores para eles conseguirem acessos maiores, para ter maior exposição. E também, essa questão de, vamos dizer, viagem para outros países. Porque um time aqui, jogando lá fora, tem mais destaque. Eu vou trazer investimento de lá para cá, e o brasileiro tem aquela coisa, se o pessoal lá fora está fazendo, eu quero fazer também. Então, se tem alguém lá fora fazendo pelo meu time, eu aqui do Brasil vou fazer também. Então, é isso, trazer marcas, trazer investidores através de visibilidade de comunidade. Construir uma comunidade, trazer pessoas que queiram torcer por aquela equipe, ser próxima daquela equipe, junto do time, junto daquelas marcas. por isso, muitos times optam por estar contratando streamers, pessoas que estão todos os dias lá, mostrando seus jogos ao vivo, trazendo esse tipo de pessoas, porque ele, por si só, já carrega a comunidade dele. Ele já vem com uma carga. Então, isso acaba só agregando à minha equipe. Olá, tudo bom? Eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginação com a gente da seguinte forma, imagina que você não tem dinheiro e você gostaria de montar uma equipe e levar isso a sério para ela ser vista no mercado e competir. Como que você faria isso? Cara, nenhum exercício, é o que eu fiz mesmo. Pois é. A gente começou mais ou menos há um ou dois anos. Como não existe visibilidade no início, a gente procurou uma comunidade. Então, a gente começou com um time dentro da faculdade. Era algo bem simples, mas ali dentro, a gente foi ganhando popularidade, conversando, trazendo pessoas que jogam lá dentro. Quando a gente começou a jogar, criamos nossas primeiras mídias. Facebook e Instagram, onde ela tem uma comunicação mais direta com o público. E nisso, a gente sempre estava tentando criar conteúdo que comunicasse direto com a pessoa. É através de meme, brincadeira, publicações de interação. E disso, mais pessoas vieram conhecer. Quando eu tenho pessoas conhecendo, eu consigo achar pessoas que jogam lá dentro daquela comunidade. Eu não tenho que sair contratando jogadores se eu tenho dentro da minha comunidade pessoas que querem espaço. Pessoas que elas são boas, mas não tiveram ninguém para investir neles. e eu trago ele para mim, eu coloco ele para competir e eu trabalho na imagem dele. Eu dedico a minha parte ao marketing. Eu cuido de toda a presidência da equipe, só que meu foco é o marketing. Eu pegar lá um jogador, seja ele de destaque ou não, fazer a imagem dele se tornar mais profissional. E isso vai construindo, vamos dizer, mais... deixando a marca mais concreta, mais palpável. E quando você leva para os primeiros investidores, eles vão ver aquela marca, vai ver que tem uma visibilidade, tem uma comunidade, mesmo pequena, vai acreditar no seu projeto, porque ela já é sólida. Ele viu que você está trabalhando aquilo com profissionalismo. Então, o primeiro passo seria criar uma comunidade, independente do tamanho dela, dessa comunidade, filtrar jogadores para entrar em pequenas competições e tratando aquelas pequenas competições como grandes competições, criando um trabalho de publicidade no meio daquele jogo como se você estivesse disputando o CBLOL da vida. Você está ali jogando na lan house do Momozila ali atrás, pequenininha, mas está lá tratando como se fosse o maior campeonato do mundo, mostrando que vocês estão ali. E isso gera aquela questão de afeto, onde eu que estou assistindo, nossa, gostei demais daquele time, vou lá torcer por eles, nossa, eu quero jogar por aquele time. Então, no início, realmente não tem tanta necessidade financeira, mas é assim que você vai crescendo, você tem que pagar inscrições, viagens, você tem que contratar atletas melhores e é aí que entra. Mas seria isso, no início, focar em criar uma identidade, focar em criar uma comunidade que vai estar ali abraçando o seu projeto, mostrar que você não vai estar sozinho nisso, que é bastante, parte do tempo vai estar achando que está sozinho. Mais alguém? Mais alguma pergunta? É a última, prometo. você falou da questão de como começar do zero e de encontrar essas competições. Nós temos hoje em algum lugar centralizado onde encontrar essas pequenas competições para começar de baixo e ir subindo para chegar nas grandes competições? Ou elas estão esparramadas e é difícil fazer essa busca para poder encontrá-las e entrar nelas? Hoje, na mídia digital, você pode estar buscando realmente por pesquisa ou conhecidos. Eu conheço alguém que joga e essa pessoa me indica. Isso na maioria das modalidades. Hoje, no Counter-Strike, que eu acho que é o jogo mais jogado aqui no Brasil, não vou falar com certeza, mas é um dos games mais jogados. Ele tem uma plataforma chamada Gamers Club, onde eu vou estar lá me inscrevendo, estou com a minha equipe e eu vou jogando divisões e subindo nessas divisões até mesmo chegar na liga profissional lá em cima, dentro dessa mesma plataforma. Vou jogar numa liga aberta, vou jogar na liga amadora, desafiante, até chegar na maior liga onde vai estar só os profissionais. Então, existe também em cada região, em várias cidades, as LAN House que fazem competições pequenas lá dentro. E lá mesmo você consegue achar um time que é bastante engajado, que você pode estar levando para representar em outras competições. Todas as modalidades, independente de qual for, qual seja, tem o Qualify. O Qualify, você vai estar se inscrevendo nele, vai estar competindo com a ampla comunidade e aqueles que passarem pelo Qualify estão conseguindo ter o acesso à liga profissional ou uma subdivisão. Um exemplo seja no League of Legends. Eu vou jogar o Qualify, vou jogar contra vários times de todo o país e se eu conseguir ganhar de todos esses times, eu vou chegar lá e vou jogar contra o último colocado do circuito desafiante, que é como se fosse a série B do futebol. Eu consegui ganhar desse time, agora eu estou na série B. Eu estou lá no circuito desafiante. Se eu ganhar dos times lá em fase de ponto, vou disputar uma outra competição para tentar subir para a série A, que é o CBLOL, que está acontecendo hoje, no exato momento, que é a final dele, Flamengo contra o NTZ. Oi, pediram para você falar um pouco sobre o ProClubus. O FIFA ProClubus é uma modalidade que começou desde o início do FIFA, praticamente. Só que ela não tem tanta visibilidade, porque é difícil de estar lidando com essa modalidade. São 11 jogadores controlando os personagens do FIFA, contra outros 11 jogadores controlando os personagens do FIFA. Não é mais aquele clássico onde é um jogador controlando todo o time. Lá é realmente um jogador controlando um jogador. Foi dado que é como se fosse o jogo mais próximo da realidade. E esse cenário começou a ter mais visibilidade após o Ronaldo Fenômeno começar a investir nele. ele decidiu que ia investir nesse cenário aqui no Brasil, deu um boom, entrou em empresas grandes como a Van Liberty, entrou o Santos e vários times de futebol para fomentar esse tipo de modalidade. Onde teve também uma grande participação do Dragões da Real, que é a equipe lá do São Paulo, a torcida organizada deles. Entrou vários times do Norte, Nordeste, para estar fomentando essa modalidade, que antes ela estava praticamente esquecida. E tem bastante pessoas que disputam. Semana que vem vai ter um jogo lá na Live Arena em São Paulo, onde vai estar acontecendo todo um torneio de FIFA Pro Clubs, vai ter cobertura de televisão aberta, cabeamento fechado também, totalmente transmitido lá, para aumentar essa visibilidade desse modalidade que estava praticamente esquecida e agora está tendo maior visibilidade, maior investimento, mais pessoas conhecendo. porque muitas pessoas já acham difícil, pensam, vou jogar um Counter Strike, um League of Legends, onde é 5 contra 5. Já é difícil ter uma comunicação entre 5 pessoas, ter um entrosamento, imagina, entre 11 pessoas, cada uma jogando da sua casa, no videogame, com todas essas dificuldades, cada um com um nível de ping e internet diferente. Então, mesmo com todas essas dificuldades, uma modalidade que vem crescendo bastante e que cada vez ganha mais espaço. tem mais um aqui, pessoal. Obrigado. Só uma pergunta, no que tange a obtenção de patrocínio por parte dos times? Certo. É feito de uma forma mais passiva, o time vai crescendo aos poucos, naturalmente, empresas vão abordando ele para patrocinar, ou existe um processo mais ativo, do próprio time de uma pessoa que está constantemente em contato com empresas ou, enfim, algum processo para que o próprio time saia correndo atrás de patrocínio. Quando a equipe é pequena, ela tem que correr atrás de patrocínio. Então, quando você consegue atingir um nível de visibilidade, igual você acha que é bacana de estar levando esse projeto para uma empresa, é o momento ideal de você abordar patrocinadores. Você vai abordar empresas que têm vontade de investir em mercado alternativo, empresas que elas já têm um pé nesse mercado que ela já quer estar dentro dele, onde o seu público vai consumir o produto dela. Então, você vai chegar, pode abordar eles, entre em contato com o marketing dessa empresa, algumas empresas têm uma parte de assessoria de imprensa, onde você pode estar pedindo esse acesso, onde quando você entra em contato e conversa com eles, eles vão estudar seu projeto. Você faz uma apresentação formal, mostra como funciona e você negocia diretamente com o marketing deles qual o investimento que eles podem estar te passando. Tem uma forma também que é a questão de quando você abre o CNPJ para uma associação esportiva, existem leis de incentivo fiscal para o esporte. E o e-esporte também encaixa nisso, porque você abriu voltado para a associação esportiva. Também é a mesma, também o mesmo tipo de lei, para a lei de incentivar a cultura. As empresas que estão inclusas no lucro real, que investem no mercado de esporte, cultura, lazer, elas têm uma parte de, vamos dizer que, o imposto que ela estaria pagando para o governo, uma porcentagem desse imposto vai para a sua equipe e para o incentivo esportista e cultural. Onde também é um auxílio que você pode se abraçar para estar levando isso, caso já tenha conseguido criar esse CNPJ de associação esportiva e ter conseguido esse espaço. Existem algumas plataformas que também te ajudam a procurar por patrocínios. Elas vão de atletas ou clubes de futebol, e-esporte, independente da modalidade, estão lá inclusas procurando com empresas que querem investir nesse cenário. Mais alguma pergunta? Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que lá a gente vai estar respondendo melhor. Qualquer coisa, a gente chama para ter uma conversa e explica mais fácil, de uma forma mais tranquila. Obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Obrigado.